Vou falar um pouquinho de inferno astral, do meu jeito, tá? Trinta dias antes da gente fazer aniversário, o sol, o nosso sol, entra na nossa casa 12 da astrologia. Bom, se você tá na casa 1, o sol vai lá pro raio que parta na casa 12, você entra num estado de penumbra espiritual, mental e física. O sol tá lá longe, tá em exílio na casa 12. Então, isso é real, os trinta dias que antecedem o seu aniversário é um inferno de verdade astral. Todo o que você é de ruim, você põe pra fora. Eu tô contando isso porque hoje mesmo, o Marquinho que trabalha comigo, é um motorista da empresa, é um filho pra mim, ele tá no inferno astral, ele chegou e disse, Dona Márcia, acabei de ser assaltado às 5h40 da manhã, eu não aguento mais, eu tava num ponto de ônibus, um revólver prateado maravilhoso, levou meu celular, que ainda faltam duas prestações pra pagar, e quase, como ele é casado, quase arrancaram a aliança do meu dedo, ele mostrou que tá todo machucado, tava quase chorando. Semana passada, eu olhei, ele tem um carro e ele vem trabalhar. Eu olhei pro carro, eu fiquei olhando, e eu vi que ele pôs um paralelepípedo pra segurar a roda do carro, fiquei assustadíssima. Falei, Marquinho, o que que acontece? Ele falou, tô sem breca. Eu falei, cara, eu te ajudo, eu te ajudo a pagar, a gente faz em vezes, te ajudo, vai arrumar esse carro. Bom, botou o carro, o carro tava sem breca, por pouco que esse cara não se mata, o carro ficou sem breca, quebrou a embreagem. Hoje, coitado, depois de 15 dias com o carro lá, eu paguei, ajudei ele a pagar, porque o coitado não tinha essa condição, vou pagar com o meu cartão pra ele pagar em seis vezes. Tudo isso acontecendo com o Marquinho, quando ele foi lá, o cara falou, ah, não tá pronto o carro. Por quê? Quer trocar o parabó, sei lá, o para-choque. Bom, enfim, acabou com o carro. Por quê? Porque Marquinho está no inferno astral. Então, vamos pegar o exemplo do Marquinho, que ele é aquariano. Então, o que o aquariano tem de bom? Ele é maravilhoso, ele quer ajudar o próximo, ele gosta de ser, ele é leve, odeia que peguem no pé dele, mas ele é do contra. No inferno astral, o cara fica, o que ele é de ruim, mal-humorado, raivoso e do contra. Deu pra entender? Ele fica sem o sol. O sol tá lá na casa doze. É o mês todo. Então, você, faz um mês, vai faltar um mês pra você fazer aniversário. Entrou no inferno astral? Pelo amor de Deus. Salmo 90 e meia-meia. Número um. Número dois. Banho de alecrim, guiné e arruda. Toda segunda-feira. Eu disse toda, tá? Um mês antes do seu aniversário. Alecrim, guiné e arruda. Macera bem um pouquinho de cada na água. Macera, macera. Atenção. Banho de erva não é pra tomar quente. É pra tomar frio. Pá! Tem que espantar. Tá? Parece que você vai espantar o defunto. É isso mesmo. Tá? Espantar raiva o defunto. Pra que você não tenha, como meu querido, amor da minha vida, que é o Marquinho, tão bacana comigo. Parece um filho, Caio. Sofrendo desse jeito. Meu filho também é aquariano e tá no inferno astral. Vou até ligar pra ele. Porque ontem meu filho esteve aqui. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Ele começou a me fazer umas perguntas de querer brigar. Eu tava tão na paz. Eu falei, você quer brigar? Ah não mãe, desculpa. Tá no inferno astral. O ruim da pessoa vai pra frente. Deu pra entender? Mãos à obra. Vamos trazer o sol pra gente? Beijo.